Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e a gente entrevista o professor Ariel Mendes que é presidente da FACTA, a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Avícola e a gente vai falar um pouquinho da doença de Newcastle, um assunto que veio dominando principalmente a parte de produção de proteína animal do agro-brasileiro vamos lembrar um pouquinho só para trazer para vocês um contexto, vocês que nos assistem, no dia 17 de julho foi confirmado um caso da doença de Newcastle em uma granja comercial no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul, alguns dias depois, no dia 26 de julho esse caso ele já foi considerado como erradicado, o Ministério da Agricultura já comunicou à Organização Mundial para a Saúde Animal a OMSA, na sigla em português, de que esse caso já havia sido considerado como erradicado agora a gente vê as tratativas se desenrolando com os parceiros comerciais já que a gente teve ali então algumas questões envolvendo parceiros comerciais já que o Brasil exporta carne de frango e subprodutos para mais de 150 países mas para a gente destrinchar um pouquinho esse assunto a gente está aqui com esse mega especialista professor Ariel, seja muito bem-vindo Obrigado Letícia pelo convite e é um prazer muito grande estar aqui novamente contigo É que agradeço professor Professor, e partindo do princípio, a gente vem falando muito de casos de influência viária vamos lembrar que no último dia 15 de maio a gente até trouxe o senhor aqui acho que foi a última vez que nós trouxemos o senhor aqui para bater um papo com a gente aqui no Notícias Agrícolas ao Vivo que foi para falar sobre um ano do primeiro caso detectado de influência viária aqui no Brasil e a gente vem sempre trazendo esse assunto dessa doença a gente está vendo nos Estados Unidos casos acometendo gado leiteiro a gente já falou disso em mamíferos aqui na América do Sul principalmente mamíferos marinhos e agora a gente fala da doença de Newcastle que acabou então atingindo esse plantel comercial em Antagorda aqui no Rio Grande do Sul o que que de fato é essa doença? o que que essa doença causa nas aves, professor? na realidade essa doença é uma doença de notificação obrigatória também assim como a influência viária e só para a gente contextualizar também um pouquinho o plano de prevenção que a gente tem no Brasil de influência viária é um plano de prevenção de influência viária e doença de Newcastle são duas doenças de notificação obrigatória para a OMSA e ela causa também, além de causar alta mortalidade ela pode afetar, ela afeta o comércio internacional quase que tanto quanto a influência viária então por isso que quando a gente fala de plano de prevenção de influência viária no mesmo plano está inserido a doença de Newcastle e o plano de contingência que existe para a influência viária é o mesmo plano de contingência para a doença de Newcastle ou seja, são duas doenças diferentes na sua maneira de difusão a influência viária é uma doença de difusão muito rápida e ela tem também a característica de ser transmitida principalmente por aves migratórias enquanto que a doença de Newcastle ela pode estar no ambiente também por meio de... junto a aves silvestres é uma doença que apresenta sintomas respiratórios e sintomas nervosos então é uma doença muito fácil de ser identificada pelo produtor, por exemplo além da mortalidade, ela acaba causando torcicolo nas aves é uma lesão bem típica diarreia esverdeada também que é uma lesão típica e em coordenação motora, sabe? as aves se deitam na cama, no solo e ficam meio que pedalando elas não conseguem, né? muitas vezes ficarem em pé o segredo dessa doença a difusão dela não é tão rápida como a influência viária mas dentro do galpão uma vez entrado o vírus dentro de um galpão, aí sim a difusão é rápida e pode até causar mortalidade de até 100% das aves por isso a importância da notificação rápida caso o produtor tenha algum caso de mortalidade ou sintomas, como eu falei ele tem que imediatamente notificar o serviço informar o serviço veterinário oficial para que vá até a granja com firme diagnóstico clínico pelo menos colete, faça colheita de amostra mande isso para o laboratório e a partir daí essa granja vai ser isolada vão ser tomados todas as providências, né? para evitar que esse foco que esse caso, que esse foco ou esses focos se espalhem para outras granjas da região Professor, em relação a essas similaridades quando a gente fala em protocolos de prevenção e protocolos de erradicação da doença quando a gente fala em protocolos de prevenção para a gripe aviária a gente fala na questão de fazer aquela questão de isolar os aviários de colocar telas para que nenhuma ave externa tenha acesso às aves que estão ali na granja também a preocupação com a proteção da água que as aves vão ter acesso proteção da ração e de quem entra e de quem sai na granja nesse caso específico a gente está falando de um município que está ali no Vale do Taquari vamos lembrar que no mês final do mês de abril começo do mês de maio a gente teve ali aquelas enchentes terríveis que devastaram praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul mas especialmente municípios ali que estão no Vale do Taquari foram severamente afetados aí eu te pergunto professor há possibilidade de ter havido ali algum dano na estrutura dessa granja especificamente e que tenha acabado permitindo com que tenha havido a entrada dessa contaminação? No caso o Ministério da Agricultura já encerrou esse caso mas ainda não está bem claro bem esclarecido como que foi a contaminação como que ocorreu a entrada do vírus dentro do Iropó nesse caso específico foi um vírus de pombo que é mais comum em pombos então o que se imagina é que por meio de fezes de pombos estente no entorno da granja e isso acabou com a água entrando dentro do galpão é uma granja de boa biosseguridade todas aquelas medidas de biosseguridade de cerca de arco de desinfecção de troca de calçados de roupa e tal eram seguidos pelo pessoal da granja então provavelmente isso como é um vírus de pombo ele pode ter entrado com a água ou seja por meio de fezes de pombos por isso que se recomenda de alguma maneira evitar a presença dessas aves no entorno das granjas é muito comum por exemplo na fábrica de nação você ter circulação de pombos no entorno das fábricas de ração e isso pode levar a uma contaminação da ração aparentemente isso não foi o caso aí não foi o caso porque se houvesse uma contaminação na ração tranquilamente isso seria levado também para outras granjas o que não aconteceu ou seja foi um caso único num galpão único então provavelmente não foi via ração deve ter sido como eu disse via fezes de pombo que estavam aí no solo na região com a entrada da água no galpão e isso acabou entrando nesse galpão mas a gente não sabe ainda com certeza o que realmente aconteceu se sabe que o vírus é a variante de pombo e isso foi diagnosticado no laboratório no LFDA de Campinas de São Paulo que é o laboratório de referência aliás só fazendo um parênteses Letícia esse laboratório de Campinas ele é o laboratório de referências da OMSA é o único laboratório de referência na América Latina a gente nas Américas a gente só tem um outro laboratório nos Estados Unidos de referência depois temos laboratório na Inglaterra e outros países mas aqui na América do Sul na América Latina esse é o único laboratório de referência então isso nos dá segurança sobre o diagnóstico é um pessoal altamente capacitado inclusive recebe amostra de países para diagnóstico ou confirmação de diagnóstico de países daqui de toda América do Sul e mesmo da América Central e do Norte e professor como que foi possível a erradicação desse foco de maneira tão rápida ou relativamente rápida porque a gente tem essa confirmação no dia 17 de julho e a divulgação por meio do Ministério da Agricultura e também Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e no dia 26 de julho a gente já tem a notificação do Ministério da Agricultura junto ao MSA ou seja ali a gente tem poucos dias de diferença entre a confirmação e a erradicação desse caso como que foi possível quais são os passos para erradicar então um foco desse foram 14 mil aves afetadas se fosse um caso de influência viária demoraria quanto tempo a gente consegue fazer esse tipo de comparação professor? Consegue Letícia na realidade isso se deve ao preparo da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul que agiu de uma maneira muito rápida e eficiente e do Ministério da Agricultura ou seja aqueles passos previstos no plano de contingência foram adotados o que que acontece normalmente você tem uma dificuldade de mandar amostras pelo laboratório nós estamos falando do laboratório no caso quando foram colhidas as amostras lá no interior do Rio Grande do Sul com todas as dificuldades do aeroporto de Porto Alegre fechado funcionando apenas a base aérea de canoas então isso normalmente o envio dessa amostra demoraria alguns dias o que que o Ministério da Agricultura fez o Ministério da Agricultura solicitou um avião da FAB e essas amostras foram enviadas imediatamente tanto a primeira amostra que foi confirmada como as subsequentes que foram colhidas nos casos suspeitos foram enviados em aviões em jatinhos da FAB então esse é um primeiro ponto agilidade agilidade no envio da amostra segundo a agilidade no diagnóstico e também a agilidade na na contenção do caso ou seja todas aquelas medidas de fechar a granja isolar a granja o sacrifício sanitário das aves remanescentes né que foram sacrificadas então e o interrio dessas aves então isso foi feito de uma maneira muito rápida né foram colocadas também barreiras né foram cinco sete barreiras na zona de de contenção do foco e na zona de vigilância naqueles raios de três e sete quilômetros né pra fazer a a desinfecção de todos os veículos que entravam e saíam da granja mas basicamente o sucesso foi a detecção rápida que é o que a gente preconiza sempre faz 20 anos mais de 20 anos que a gente trabalha isso né tanto o governo como o setor privado pra ter uma detecção precoce né e segundo agir rapidamente pra isolar o foco e evitar que isso se espalhe pra outras pra outras granjas da da região então como eu disse o pessoal da Secretaria da Agricultura médicos veterinários lá do estado foram muito eficientes na aplicação dessas medidas e o Ministério da Agricultura fez a sua parte né que foi o envio de amostras e o diagnóstico rápido no laboratório de Campinas se fosse influência teria sido feito da mesma maneira sim provavelmente sim né a única diferença que no caso de influência aviária a difusão é mais rápida sabe né entre granjas mas de qualquer maneira isso serviu pra mostrar que nós estamos preparados pra esses casos né e já no caso dos casos de influência aviária que ocorreram em aves silvestres basicamente foram apenas três em aves de quintal já tinham demonstrado isso também né que o nosso serviço está preparado foram mais de 20 anos de preparo foram feitos aí muitos simulados né de campo simulados de escritório então tem os grupos né de atuação os geazes né que são os grupos de emergência esse pessoal foi acionado e eles sabem o que fazer né e junto a isso o ganceto todo acionado também a polícia militar né no caso do Rio do Sul a brigada militar pra fazer as barreiras né então reuniões com prefeitos com lideranças locais então se aplicou o plano de contingência à risca e com isso o foco foi que a gente na realidade não pode nem falar de foco porque o foco supõe-se mais de um caso foi realmente um caso isolado mas de qualquer maneira o estrago que ele faz do ponto de vista comercial é o mesmo né então por isso que ele tem que ser e foi eliminado o mais rapidamente possível a gente fala num estrago de ponto de vista comercial professor e também lembrando né quem nos assiste quem está nos acompanhando aqui fazer esse contexto assim que esse caso foi confirmado o Brasil ele próprio já se auto embargou né na questão das exportações de produtos avícolas até quero que o senhor destrinche um pouquinho também lembrando que a gente tem pra influência viária né aquelas discussões sobre compartimentalização zoneamento né aquelas aquelas regrinhas né pra que a gente não embargue um país inteiro ou um estado inteiro quando ocorre um caso da doença mas quando a gente fala em estrago comercial mas a gente também fala nessa transparência e nessa celeridade em já comunicar as autoridades a gente também já não mostra uma certa uma certa como eu posso dizer um pulso firme né olha estamos lidando com isso estamos lidando com isso de forma transparente esse caso está acontecendo está aqui a documentação está aqui o caso estamos cuidando disso pode ser um desastre comercial mas ao mesmo tempo pode mostrar e chancelar o Brasil como um país extremamente responsável para lidar com esse tipo de situação exatamente né e o caminho realmente é esse Letícia porque hoje você não consegue esconder um foco né de doença de neocácio ou de influência viária então o que o país tem que fazer é exatamente isso que ele fez é tratar de usar da maior transparência possível para dizer para a OMSI para dizer para os países importadores aconteceu um caso estamos investigando todas as medidas foram adotadas e nós estamos autossuspendendo as exportações para aqueles mercados que exigiam a condição de Brasil de país livre de doença de neocácio que foi o caso aqui então valeria também para a influência viária né alguns estados o Ministério da Agricultura renegociou hoje há alguns anos vem renegociando alguns certificados sanitários os certificados para exportação que falavam de país livre de influência viária ou de país livre de doença de neocácio só que nós estamos falando de um país continental então não é justo que um caso ocorrido lá no Amazonas por exemplo acabe fechando o Brasil todo né então por isso foram renegociados vários certificados para que se aceitasse a condição de zona ou compartimento livre né e zona aí se subentende ou estado ou uma zona geográfica tipo zona sul né Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná e agora mais recentemente nós estamos trabalhando com zonas já bem mais restritas né zonas de municípios que foi o que os Estados Unidos fizeram os casos de influência viária que eles acabaram negociando com parceiros comerciais que o condado seria uma zona né o condado deles que equivale ao nosso município né então aqui no caso do Brasil se suspendeu o Rio Grande do Sul né se suspendeu o Brasil para aqueles importadores que exigiam país livre e se suspendeu o Rio Grande do Sul ou se fez uma autossuspensão né do Rio Grande do Sul para aqueles mercados que exigiam zonas livres né até que se tivesse uma situação mais clara do que que estava acontecendo não se sabia se iam ocorrer outros casos ou não na região né então isso foi a foi a a maneira que o Ministério encontrou de trabalhar com transparência isso é bom que mostra para os importadores como você disse né que o país é um país que está preparado para lidar com esses casos e que é um país confiável um país que não vai tentar esconder ou não vai tentar minimizar aí um caso como esse né então a atitude do Ministério foi correta o procedimento a ser feito é esse mesmo isso acaba gerando confiança e como eu costumo dizer né hoje com a globalização você não consegue nenhum país consegue ficar livre de ter determinadas enfermidades no seu território pessoa toma um avião lá na China ou país da Ásia que tem influência aviária que tem doença de neocássio e amanhã ou depois da manhã ele está aqui no Brasil podendo isso esse vírus que ele possa trazer na roupa ou no cabelo está entrando em alguma granja comercial aqui então o que os importadores querem é exatamente isso eles querem saber se o país tem uma estrutura de laboratório equipado para fazer o diagnóstico tem um programa de vigilância para detectar isso o mais rapidamente possível tanto vigilância ativa como vigilância passiva e se tem uma estrutura de defesa eficiente para erradicar os focos o mais rapidamente possível e professor comercialmente falando né e ainda esticando um pouco nesse assunto das exportações em que pé que a gente está agora com a retomada a gente já tem essa comunicação junto ao órgão oficial que é a OMSA Organização Mundial para a Saúde Animal agora qual é o trâmite qual que é o proceder em relação a retomada desse comércio tanto com aqueles países que exigiam que não se importassem mais do Brasil como um todo ou do Rio Grande do Sul como um todo ou ali da região de Antagorda qual que vai sendo agora o desdobramento dessa questão professor e já emendo outra pergunta por esse breve período entre 17 de julho a 26 de julho ou até agora né se a gente ainda não tiver conseguido resolver esse embrólio das exportações a gente deve ver esses impactos quando é na realidade os mercados como eu disse eles vão sendo retomados ainda existe vários países fechados principalmente para material genético o Brasil é um grande exportador também de material genético né aí tanto na forma de ovos comerciais de pintinhos de matrizes a voz né que a gente exporta principalmente aqui para a América do Sul e para países também do Oriente Médio né então esses mercados de material genético são mais sensíveis o Ministério da Agricultura fechou já já enviou um comunicado para a OMSA dando o caso como encerrado mas ainda falta né até ontem pelo menos já faltava o Ministério detalhar isso oficialmente para os países importadores olha o caso foi encerrado não existe mais nenhum problema e tal porque se coloca no lugar do governo de um país que vai receber material genético por exemplo carne de aves né ele quer ter uma segurança realmente de que aquele material não está contaminado que não foi produzido na zona do foco etc e tal né então existe ainda alguns casos de mercados fechados principalmente para material genético mas paulatinamente eles vão sendo reabertos porque aí está havendo você sabe que a exportação de material genético por exemplo ela é programada né então o lote de pintinhos que vai ser exportado para o país Colômbia por exemplo ele é programado para nascer hoje e hoje ele tem que embarcar e para embarcar ele tem que ter assinatura do Ministério da Agricultura e tem que ter ok lá do Ministério da Agricultura da Colômbia que esse lote pode ser embarcado né então faltava um pouco talvez um pouquinho de agilidade nessa comunicação entre países e por isso que alguns embarques acabaram sendo cancelados e ou não ocorreram esses embarques por falta de documentação pertinente mas é uma questão de tempo né houve também o caso de fechamento de alguns países para carne de aves principalmente carne de frango essas carnes acabaram ficando aqui no mercado interno sem comprometer o mercado o abastecimento evidentemente que afetaram mais ali a produção do Rio Grande do Sul né que é o estado que foi afetado que no primeiro momento foi bloqueado né o Rio Grande do Sul mais o Rio Grande do Sul do que o Brasil como um todo mas esses impactos realmente ocorrem mas sem assim terem pela rapidez do caso da solução do caso acabaram não afetando muito a quantidade de carne colocada no mercado interno da carne que não foi exportada e com relação ao material genético eles foram predicionados para outros países o mesmo aqui para o mercado interno que estava bastante demandado que está bastante demandado porque esse ano houve uma reação aí e esse segundo semestre promete ser um bom semestre aí para a agricultura e professor para encerrar né a gente sabe que esse protocolo né para a doença de Newcastle e para a doença para a influência viária né que são protocolos que datam de duas décadas e que eles são sempre revisados né a gente sabe que inclusive vem funcionando muito bem tanto que o Brasil ele ficou ali vem desviando né desses perigos aí a todo esse tempo mas com a entrada desse caso existe algum ponto ali que vai ser discutido em relação a esses protocolos justamente por causa dessa ocorrência ou não justamente por ter se tratado de um caso muito isolado por ter se tratado de um caso em uma região onde aconteceu uma tragédia climática em que muitas estruturas foram danificadas isso se trata justamente de um ponto fora da curva é um ponto fora da curva mas de qualquer maneira isso aí serve para mostrar a importância da biosseguridade né do lado do produtor eu acho que essa é a mensagem mais importante que nós temos que passar para o produtor cada vez mais ele tem que aprimorar e ser mais rígido com relações aos casos de a biosseguridade para evitar a entrada de vírus dentro do galpão ou dentro dos galpões né do ponto de vista do governo serve para mostrar a necessidade da renegociação dos certificados sanitários né como eu mencionei no início é um processo que vem sendo feito nos últimos 5, 6 anos né vários certificados sanitários já foram renegociados tirando aquela exigência de país livre para a zona livre ou compartimento livre então com isso o Ministério da Cultura vai ter que acelerar né esse processo de renegociação e os países importadores aceitam isso né pelo tamanho continental que é o Brasil né e por confiarem no sistema brasileiro né na estrutura de defesa sanitária do Brasil como uma das mais eficientes do mundo né então e um outro dever de casa que a gente tem é que os outros estados a partir dos casos de influência aviária que a gente teve na costa né que serviu de treinamento e agora esse no Rio Grande do Sul que aprimorem realmente que usem isso como um case né de estudo pra treinar os seus grupos de emergência os de ASIS né pra que tenham essa atuação forte e imediata a partir da notificação ou de uma suspeita não estamos nem falando ainda de caso a partir do momento de termos uma suspeita toda plana de contingência deve ser acionada e pra isso tem que ter realmente veterinários treinados pra fazer isso aí no caso do Rio Grande do Sul aconteceu isso também na influência aviária as agências de defesa de outros estados enviaram técnicos pra lá principalmente veterinários pra auxiliar e também pra aprender pra serem treinados porque você vai fazer um treinamento em condições de campo e isso ocorreu agora também aqui no caso nesse caso do Rio Grande do Sul então é um caso que deixa bastante missões digamos assim para o setor privado e para o governo uma outra missão que tem o setor privado realmente é que cada empresa tem que ter o seu plano de contingência uma coisa que a BPA tem batalhado muito nos últimos anos que além do plano de prevenção do Ministério da agricultura e de contingência que cada empresa tem o seu plano de contingência então a empresa tem que ter EPIs tem que ter equipamentos pra abertura de covas por exemplo pra interrio dessas aves tem que ter CO2 tem que ter ou seja tem que ter material pra colheita de amostra envio pro laboratório então isso é também uma missão que fica aí um alerta que fica para as empresas pra que elas pra quem não tem ainda o seu plano de contingência e que não tem todos os EPIs necessários pra fazer frente a um caso ou a um foco que trate de conseguir isso o mais rapidamente possível e nós estamos falando de alguns EPIs ou de alguns insumos que não são encontrados ali na loja veterinária da esquina isso tem que ser encomendado tem que ser comprado com antecedência tem que ser armazenado e tem que ter levantamento logístico também local de estradas de tratores de caminhões para transporte ou seja é uma série de equipamentos aí necessários pra contenção de um foco que tem que ser providenciado em tempo de passo ou seja antes da ocorrência de um caso pra que em ocorrendo a empresa consiga ajudar o serviço veterinário oficial a eliminar esses focos o mais rapidamente possível tá certo professor muito obrigada pela sua presença aqui com a gente o senhor é sempre muito bem-vindo pra trazer todo esse conhecimento todo esse arcabouço conseguir ligar a ciência com a questão da atuação prática dos serviços que são todos ligados a uma cadeia toda muito bem que tem que estar muito bem azeitada ligando o poder público ligando também o poder privado ligando também os proprietários das granjas e lidando também com a questão mercadológica e claro o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas obrigado Letícia agradeço pelo convite e estou sempre à disposição de vocês muito obrigado tá aí então estivemos com o professor Ariel Mendes que é presidente da FACTA a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Avícola e ele comenta um pouco com a gente a respeito do caso da doença de Newcastle que foi registrada em Antagorda no Rio Grande do Sul no último dia 17 de julho vale lembrar então a título de contexto esse caso ele foi confirmado no dia 17 de julho foram tomadas as medidas cabíveis de erradicação dessa doença então o abate sanitário das aves ao todo foram 14 mil aves no município de Antagorda numa granja lá no Rio Grande do Sul portanto que foram abatidas de forma preventiva para que essa doença não se espalhasse no dia 26 de julho o Ministério da Agricultura já comunicou a Organização Mundial para a Saúde Animal ao MSA de que esse caso havia sido erradicado já havia sido debelado e agora então segundo o professor Ariel os órgãos competentes aqui do Brasil estão trabalhando junto aos mercados consumidores os mercados externos que importam produtos avícolas do Brasil principalmente aqueles que importam genética avícola que são mais criteriosos e mais sensíveis a esses casos então de quando ocorrem doenças a reabertura de mercado porque quando houve essa confirmação da doença o próprio Brasil já auto embargou as exportações e isso segundo o professor Ariel ele é uma essa ação que o Brasil tomou ela é uma faca de dois gumes ela tanto é uma questão que acaba de certa forma inevitavelmente prejudicando um pouco o comércio exterior mas de outra forma reforça a responsabilidade com que o Brasil lida com esse tipo de questão biosanitária então trata com seriedade com celeridade e com transparência eu encerro por aqui já já tem mais informação para você notícias agrícolas informação agro relevante e conectada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto